Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como atualizar o sistema de proteção do Google Play Store no seu Samsung A01. Deixar ele com a última versão mais atualizada. Então, você vai ter que entrar aqui em configurações. Em configurações, você vai vir em tela de bloqueio e segurança, vai clicar em cima. E aqui, pessoal, você vai vir aqui nessa opção, atualização do sistema do Google Play. Então, você vai clicar em cima dele e ele está informando aqui que existe uma atualização de segurança mais recente do Google. Atualiza agora para se proteger e melhorar a estabilidade do dispositivo. Então, você pode vir aqui, eu vou fazer junto com vocês, como eu estou precisando. Então, você vai vir aqui em fazer, download e instalar. Vou clicar em cima dele, vamos aguardar. Beleza, pessoal, como vocês viram, foi bem rápido. Então, agora o dispositivo está atualizado com a última versão do sistema Google Play. Aí, você pode vir aqui em procurar atualizações e já vai estar tudo certo. Já está atualizado. Pessoal, vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu!